Um artigo publicado no mês de maio na revista Science mostrou que as florestas tropicais estão chegando no limite máximo de tolerância térmica. Isso quer dizer que as florestas não estão suportando o aquecimento global e a tendência a partir de agora é o definhamento. Se isso ocorrer, pode chegar ao ponto de, em vez de retirar o gás carbônico da atmosfera, a floresta passe a emitir CO2, o que seria terrível para o clima do planeta. Esse artigo tem a participação de uma professora da Unicamp, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, o NEPAM, a professora Simone Aparecida Vieira. Ela foi responsável pela criação e também pelo monitoramento de parcelas permanentes de floresta na região da Amazônia. Essas parcelas permanentes são pedaços de floresta que são estudados por grupos de pesquisadores. Eles acompanham ao longo de muitos anos a composição da floresta, o crescimento e a mortalidade das árvores. E fornecem dados para uma rede maior que congrega uma quantidade enorme de parcelas permanentes de florestas tropicais, chamada RENFOR, Rede Amazônica de Inventários Florestais. Eu conversei com a professora Simone, ela falou sobre a participação nesse artigo, falou sobre as parcelas permanentes e sobre as principais preocupações dos pesquisadores agora. Teve esse artigo publicado na Science, que você é uma das co-autoras desse artigo. Esse artigo, ele é inovador? Ele é um artigo que mostra algo que vocês já esperavam ou não? Surpreende? Ele é um artigo inovador. A gente tinha algumas ideias de que realmente as florestas poderiam ser sensíveis à temperatura e alguns trabalhos anteriores mostravam que algumas espécies ou um grupo de espécies podem ser sensíveis à mudança da temperatura, mas a gente não tinha isso para as florestas e nessa dimensão em que esse artigo trabalhou, que foi nessa escala do planeta. Porque a gente avaliou parcelas de florestas que ocorrem na América do Sul, na África, na Ásia e na Oceania. A conclusão foi de que as florestas podem suportar até 32 graus, se não me engano, alguma coisa nesse sentido? Isso. As florestas podem suportar a temperatura média máxima no mês mais quente. Elas suportam temperaturas até de 32,2 graus. Acima disso, elas começam a perder carbono. Isso já está acontecendo? Elas já estão perdendo? Não, ainda não. Por conta da temperatura em si, elas são florestas mais resilientes à mudança do clima do que a gente imaginava e elas ainda não chegaram nesse ponto de inflexão em que vai ter uma desestruturação desse sistema, dessas florestas, que a gente não sabe o que vai acontecer. Não é um simplesmente começar a perder carbono, mas é mudar completamente para um outro tipo de... Ou para uma floresta mais pobre, com um menor número de espécies, mais baixa, ou até se transformar numa savana. Isso significaria o quê para o planeta? Significaria uma mudança extremamente profunda no clima do planeta, porque essas florestas, no processo de fotossíntese, e as florestas tropicais, elas são muito eficientes em fazer fotossíntese, e elas, por conta da sua dimensão, e por conta da quantidade de árvores, da biomassa que tem nessas florestas, elas fazem muita fotossíntese. E nesse processo de fazer fotossíntese, elas evapotranspiram muito. E esse processo de evapotranspiração faz com que a temperatura da folha se mantenha, então ela não esquenta. A Amazônia, que tem a dimensão que ela tem, fazendo isso o tempo inteiro, eu tenho como se fosse um ar-condicionado. Então a Amazônia, ela funciona como um ar-condicionado. Essas florestas tropicais têm esse papel de recircular a água, e nesse recircular de água, elas diminuem a temperatura do planeta. Não é um diminuir, mas elas conseguem absorver energia, fazendo com que o planeta tenha uma temperatura como a que nós conhecemos agora. Em relação ao artigo, você acha que esse artigo, ele traz uma contribuição importante, e qual que é a principal contribuição? Eu acho que a gente tem duas questões importantes que o artigo traz, que é mostrar efetivamente que as florestas são muito sensíveis às mudanças de temperatura, e a gente conseguiu verificar que, por exemplo, numa floresta que tem um estoque médio de cerca de 300 toneladas de biomassa por hectare. É assim, se eu cortasse todas as árvores e pesasse, elas teriam 300 toneladas. Nessas florestas de mais ou menos 300 toneladas, a cada grau de temperatura que eu aumento, eu perco cerca de 9 toneladas de carbono, que estariam estocados nas árvores, porque as árvores vão perdendo mais água durante o processo de fotossíntese, porque está mais quente. Então elas têm um determinado estresse que faz com que elas consigam armazenar menos carbono. E a outra coisa foi identificar qual é o ponto em que, se a temperatura média do mês mais quente chegar a 32,2 graus, eu posso ter um colapso nessas florestas. Eu trabalhei com um conjunto de parcelas durante o meu doutoramento no Acre, em Santarém, em Manaus, e essas parcelas nas quais eu monitorei durante um tempo fazem parte desta rede de parcelas que foi criada por um pesquisador da Universidade de Leeds, na Inglaterra, que congrega parcelas, essas iniciativas de parcelas permanentes, em floresta tropical do mundo inteiro. Em 2004, 2005, junto com o professor Carlos Jolie, do Instituto de Biologia da Unicamp, nós começamos uma outra iniciativa na Mata Atlântica, também com parcelas permanentes, onde nós temos atualmente 22... De 22, a gente está com quase 25, na verdade, parcelas permanentes, na região de Ubatuba, São Luís de Paraiting e Cunha, onde a gente monitora a Mata Atlântica. E essas parcelas também já estão inseridas dentro dessa iniciativa do RAINFOR, mas não foram objeto desse artigo, mas estão sendo objeto de outros artigos. Simone, e qual é a preocupação de vocês agora? Agora, essas pesquisas, elas são feitas com grupos de alunos, de pesquisadores, doutorandos, mestrandos, né? O que está na... Qual é a maior preocupação de vocês agora? Olha, a gente já tem observado, desde o ano passado, com a diminuição da quantidade de bolsas, ou com a incerteza que nós tínhamos com relação às bolsas, uma diminuição de entrada de alunos, não da entrada em si, mas da procura dos alunos pelos cursos de pós-graduação. Porque estava todo mundo muito preocupado em não ter bolsa, e é muito difícil que uma pessoa consiga se manter em uma outra cidade, trabalhando sem nenhum recurso. E uma outra preocupação agora é que a gente, com certeza, vai ter uma diminuição de recurso para projetos também, né? Muito obrigada pela sua audiência, obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça, curta e compartilhe a TV Unicamp, a rádio e TV Unicamp. Se você estiver no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações. Muito obrigada, tchau! Tchau!